Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Com a chegada de Sampaoli, o Sevilha pode tentar contratar Gabigol. Rodinei e outros dois podem deixar o Flamengo e acertar com Atlético Mineiro. Especulação sobre SAF. A notícia que chegou ao Flamengo em uma semana, para você não perder nada, e o torcedor esponto com traz para você tudo o que rolou no Mengão nos últimos dias. Rodinei perto do Atlético Mineiro. O lateral-direito Rodinei, que provavelmente vai deixar o Flamengo no final da temporada, deve fazer acordo com o Atlético Mineiro após o final do ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, e as negociações devem ser finalizadas após o Campeonato Brasileiro. Sampaoli assume Sevilha e exige Gabigol. O Sampaoli havia pedido contratações ao Sevilha em janeiro. Havia quatro ou cinco jogadores. Um dos nomes era Gabigol, atacante do Flamengo. O Sevilha não tinha vagas para membros adicionais da comunidade. Então eles têm que abrir espaço no time. Ele é um atacante que Sampaoli gosta, disse Marcos Benito, jornalista de El Chiringuito na Espanha. Goleiro faz acordo verbalmente. O torcedor esponto com apurou que o goleiro do Boca Juniors, Agustin Rossi, assinou um acordo verbal e tempo de contrato definido com o Flamengo. As negociações tendem a ocorrer na próxima janela de transferências. Presidente do PSG anuncia possível compra da SAF do Flamengo. O presidente do PSG, Nasser Alganinke Laifi, entrou em contato com o portal rádio Itatiaia por meio da assessoria de imprensa sobre a possibilidade de compra da SAF do Flamengo. O representante disse que não houve negociações de nenhum tipo com a equipe brasileira. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.